Comprei esse copo de milho verde transgênico, transgênico, então esse copo bonitão aqui tem que jogar esse trem fora, porque que eu não posso pegar essa tampa aqui, deixar ela para um lado aqui, usar isso aqui para beber água, chá e outros trem mais, não, mas eu tenho que jogar essa caneca brilhando fora, novinho, transparente, bonito, fora, ir lá no supermercado e comprar um copo de vidro supostamente, diga-se de passagem, mais bonito do que esse daqui, e esse eu jogo fora e vou lá e gasto dinheiro comprando outro, porque que eu não posso usar esse copo? Porque que eu não posso servir um suco para uma visita num copo desse daqui, porque não, ele é de milho verde, mas ele é até superior aqui, ele tem tampa e os outros copos que a gente compra e nem tampa tem, eu jogo o superior fora e fico com o inferior. Que trem é esse? Aonde que nós estamos? Isso aqui vai virar farinha, farinha ou não? Vai para o lixo, vai virar não sei o que, né? Enfim, despedição num copo é cada coisa, né? E eu tenho que fazer isso, porque que visita vai querer tomar uma bebida num copo desse daqui? É o copo do mesmo jeito, até melhor, porque tem tampa, né? Mais bonito até do que muito outro copo que eu for comprar por aí. E agora, como é que eu saio dessa? Ou como é que eu nem saio dessa, nem sei o que falar? É cada coisa que acontece, viu? O que você acha disso?